Durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança, foi realizada a entrega oficial de uma viatura modelo Corolla Cross para a Delegacia da Mulher em Pato Branco. Os recursos foram oriundos de emenda impositiva individual da vereadora Cristina Amera. Hoje eu estou extremamente feliz e emocionada de saber que isso se concretizou e que nós teremos aí uma viatura apropriada para o desenvolvimento do trabalho de todos os policiais aqui dessa delegacia. E isso vem de encontro ao que diz também a Procuradoria da Mulher. Então nós vamos em busca dos direitos da mulher. O veículo, no valor de R$ 157 mil, foi adquirido através de convênio com o Conselho Comunitário de Segurança. O que a gente quer é facilitar o trabalho aqui da delegacia para a gente ter condições que as mulheres sejam atendidas com mais segurança. que o transporte delas, tanto delas quanto ao pessoal que trabalha aqui na delegacia, eles se sintam mais seguros. Este carro vai ser muito útil no trabalho realizado no dia a dia pela equipe aqui da Delegacia da Mulher em Pato Branco, no auxílio das mulheres que são vítimas de violência no município e na área de ação da delegacia. É de extrema importância para a unidade da delegacia da Mulher de Pato Branco o fortalecimento da atividade através desse veículo, que vai ser utilizado junto ao trabalho operacional da unidade. É um trabalho que exige recursos materiais e que sempre são bem-vindos aqui para reforçar todo esse dia a dia tão complexo da delegacia. Com certeza, além do recurso humano que é o efetivo que nós possuímos, é de extrema importância também o recurso material, viaturas, computadores, todos os equipamentos e veículos essenciais utilizados no trabalho da unidade.